Mais tempo pra mim Sonhei com aquela mina que tanto me encheu o saco E sei que essa parada já picou lá no passado Não aguentava mais tanto ciúme e bebedeira E aqueles pesadelos quando abri a geladeira Tanta insanidade dentro de uma mulher só A coisa andava feia e foi ficando cada vez pior Várias situações foram saindo do controle Quando eu ia trampar ela não tinha mais aonde Dormir, comer, pagar um banho e relaxar Jurei pra mim mesmo eu precisava mudar Esquecer os encontros, histórias traumatizantes E nunca mais deixar aquilo ser como antes E dar o ponto final naquele triste episódio E tudo se resumir em gargalhadas e ócio Mais tempo pra mim Quero mais tempo pra mim E sei que ainda preciso ter mais tempo pra mim Talvez ainda falte alguma coisa pra mim Mas ainda preciso ter mais tempo pra mim Quero mais tempo pra mim E sei que ainda preciso ter mais tempo pra mim Talvez ainda falte alguma coisa pra mim Mas ainda preciso ter mais tempo pra mim Ela não vai mais me procurar Graças a Deus Não posso voltar atrás e consertar tantos erros Que é a mesma cometeu Oh yeah Oh yeah Oh yeah E a mesma cometeu Obrigado.